Se as evidências mostram que ao final você chegou Sabe o seu Deus, sabe o nosso Deus nunca falhou Se as circunstâncias dizem que pra você tudo acabou Sabe o seu Deus, sabe o nosso Deus nunca errou Nosso Deus nunca falhou Nosso Deus nunca errou Nosso Deus nunca falhou Nosso Deus nunca errou Operando Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá Operando Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá Nosso Deus nunca falhou Nosso Deus nunca errou 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 Operando Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá Operando Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá O Elohim, o El Shatai, o Adonai Nunca falhou Nunca falhou O Deus conosco O Emmanuel Nunca errou O Elohim, o El Shatai, o Adonai Nunca falhou O Deus conosco Emmanuel Nunca errou Nunca errou O Emmanuel O Emmanuel O Emmanuel Quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá Operando Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá Se Ele prometer, Ele cumprirá Operando Deus, ninguém impedirá Se Ele prometer, Ele cumprirá